Eu tendo a discordar dessa questão dos oleocratas, porque o Jean Paul Prates também era um defensor, por exemplo, da exploração de petróleo na chamada margem equatorial, uma faixa muito extensa do litoral brasileiro que vai do Amapá até o Rio Grande do Norte. Passa por seis estados, que está no centro de uma polêmica entre o Ministério das Minas e Energia e o Ministério do Meio Ambiente. Uma discussão, inclusive, que virá, do meu ponto de vista, agora com mais força, porque a substituta indicada pelo presidente Lula, a substituta de Jean Paul Prates, é também uma defensora, pelo menos até onde eu li em entrevistas anteriores dela, é também uma defensora da exploração de petróleo na margem equatorial. Portanto, tanto quanto Jean Paul Prates, tanto quanto o ministro de Minas e Energia. Eu vejo a demissão do Jean Paul Prates muito mais ligada à famosa discussão que houve ali no final de março, abril, mais ou menos, com relação à distribuição, ao pagamento de dividendos, dividendos extraordinários da Petrobras. Foi uma questão muito inflamada dentro do governo, que está na origem da demissão dele, além de outras questões, como o plano de investimentos, que, segundo o que vaza do Palácio do Planalto, não foi um plano de investimentos robusto, ousado, como o presidente Lula gostaria de ter visto. Então, acho que a demissão dele tem muito mais a ver com isso do que, por exemplo, dos campos distintos de discussão, que seriam, digamos, os oleocratas e aqueles que defenderiam, em tese, uma participação maior da Petrobras nos investimentos em energias limpas. Não. O Jean Paul Prates também, ele até defende investimento em energias limpas, mas também a continuidade da exploração de petróleo, inclusive abrindo esta nova fronteira na margem equatorial. E, como eu disse, acho que a substituta dele irá nessa mesma linha, até de uma forma a julgar por entrevistas que ela já deu, ela irá até, digamos assim, ter uma posição mais assertiva, mais, enfim, mais forte neste sentido. Então, com relação à demissão, é assim que eu vejo. Agora, a discussão maior, que do meu ponto de vista é o que interessa para a sociedade brasileira, e que a sociedade brasileira precisa entender, é o governo brasileiro vai continuar investindo na exploração de petróleo, o governo brasileiro quer se tornar um player, como se diz no mercado, maior de produção de petróleo, hoje o Brasil, se eu não estou enganado, ocupa uma posição, acho que em torno da oitava posição de produtor de petróleo no mundo. Se explorar a margem equatorial, considerando as reservas estimadas, estimadas, não se tem certeza ainda, estimadas de barris de petróleo na margem equatorial, o Brasil poderia passar a ser o quarto maior produtor de petróleo do mundo. Mas a pergunta é, é isso que o Brasil quer? É isso que nós queremos? É isso que o mundo precisa no momento em que nós estamos vendo essa crise no Rio Grande do Sul? Acho que esse é o debate que importa e acho que é essa discussão que eu vou deixar por aqui. É isso que eu vou deixar por aqui.